É um canal Essa cidade ainda tem profissões que parecem do passado. Veja uma delas com o nosso personagem de hoje. Há quanto tempo que o senhor trabalha com isso? 20 anos, 30 anos. O senhor sempre mexeu com esse tipo de coisa? Não. Trabalhei em muitas coisas. Em oficina, polícia, marinha. Mas sempre isso aqui é pé de letra, né? E por que o senhor começou a fazer isso? Por quê? Ah, gostei, né? Tradição de família. Sangue italiano. Agora estou preso aqui, não posso mais fazer nada. Feito mesmo. E como é que é o trabalho? De salário? Péssimo. Muito ruim. Acabou até fraco. Quanto que o senhor cobra para mular uma faca? É mais dois. Isso aqui estou molando duas por três. Dois reais. Depende da faca, né? Tesoura dois. E o senhor fica o dia inteiro aqui no mercado trabalhando? Não, não, não. Trabalho ambulante. Até meio dia, uma hora, já foi embora. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri